Bom, tudo bem? Dando continuidade ao nosso bate-papo lá no Criolina, algumas perguntas chegaram a mim e eu vou responder elas por vídeo. São quatro perguntas. Bom, a primeira é, como é a questão da carreira no serviço público? Como é o desafio de motivar e reconhecer? Realmente é um desafio, mas vamos por parte. A carreira no serviço público, você entra num concurso e o concurso já tem um cargo específico, que daí pode ser um psicólogo ou de contador, e você vai fazendo a carreira nesse cargo específico ou você entra num cargo genérico. E aí no cargo genérico a gente faz um processo seletivo quando a pessoa passa no concurso e foi chamada, nomeada. Então a gente faz uma seleção lá, muito mais, pra saber quais são as competências daquela pessoa, quais são os interesses, as experiências que ela tem. E a gente tentar, tentar, geralmente a gente consegue, lotar num local que seja adequado, que tenha um fit com essas suas competências. E de interesse da pessoa, porque às vezes a pessoa fez um curso, ah, eu fiz direito, mas eu não quero nada com direito, eu quero mexer com outras coisas, enfim. Então a gente tenta conciliar as competências, as necessidades do tribunal, no caso, onde eu trabalho é o tribunal, as necessidades dos locais, as vagas existentes nos locais e o interesse e as competências da pessoa. Nem sempre isso é possível? Não, nem sempre. E o que a gente sempre fala é que lotação, lotação pra nós é colocar a pessoa em um lugar, lotação, ela não é definitiva. Então a gente acompanha, na primeira lotação que a pessoa faz, seis meses depois, a gente faz um acompanhamento dessa lotação. Pra ver onde que a pessoa tá, como que ela está, falar com o chefe, se ela tá se adequando, se ela tá tendo alguma dificuldade nas atribuições dela, se ela tá se sentindo útil, enfim. A gente faz um acompanhamento. E dependendo desse acompanhamento, por isso que nos próximos seis meses depois da lotação, a pessoa não pode mudar de lotação. Ela fica lá nesses seis meses. E depois, a gente, desse acompanhamento, a gente pode sugerir uma mudança de lotação ou algumas práticas, porque às vezes nem sempre o problema é lotação. Às vezes é um problema de comunicação, às vezes é um problema da gestão, da equipe. Então a gente faz uma avaliação e alguma sugestão. Então, essa é uma carreira. Acontece que a gente tem que entender que carreira, ela não é só no momento, a carreira vertical. Ela se dá horizontal, ela se dá diagonal, ela se dá em diversas formas. Então, a carreira na vertical, ela vem por lei, sendo avaliada, ela vai sendo avaliada ano a ano, isso é um dispositivo legal. Ela vai sendo avaliada ano a ano, mediante uma avaliação de desempenho. E de acordo com aquela avaliação de desempenho, ela vai sendo o que a gente chama de progredida, ou promovida na sua carreira, o que isso impacta num acréscimo de remuneração, certo? Além disso, isso é uma carreira vertical. Além disso, ela pode ser convidada para trabalhar em outras áreas. A gente tem muitos processos seletivos internos no tribunal. Ou seja, uma área está com a demanda de uma competência específica. A gente abre essas vagas e essas demandas dentro do tribunal. E as pessoas podem se inscrever, se tiver interesse em participar do processo seletivo. Às vezes, o processo seletivo é para ocupar uma função comissionada, ou um cargo em comissão. E as pessoas também passam por isso. Elas se inscrevem, a gente solta um edital interno, e a gente faz um recrutamento de seleção. Com competências, com entrevista, com teste, se for o caso, enfim. E a pessoa participa disso. Então, há essa movimentação, nada é engessado. E a carreira da pessoa vai se construindo nisso. Se a gente considerar que carreira é uma soma de experiências, ela vai tendo oportunidade de diversas experiências no tribunal, independente de estar lotada numa área ou não. Ela participa de grupo de trabalho, ela participa de projetos específicos, de comissões, e isso dá também toda uma bagagem na sua carreira. Isso é questão da carreira. Agora, como a gente motiva ou a gente reconhece? Bom, o processo seletivo é uma forma de você reconhecer a pessoa. Quando a gente abre para dentro do tribunal, que há uma necessidade de vaga aqui e ali, a gente está abrindo um reconhecimento reconhecimento para aquelas pessoas que vão sendo reconhecidas. A gente também tem um programa de sucessão, onde a gente faz um trabalho para pessoas que não são líderes, não são gestores, mas que têm vontade de se desenvolver ou têm potencial para aquilo. E, além de tudo, a motivação, a gente bem sabe que é uma coisa intrínseca, apesar de ter alguns aspectos extrínsecos. Então, assim, o tribunal tem uma qualidade de vida excelente. A gente tem estacionamento, a gente tem restaurante, a gente tem horário flexível, a gente agora está fazendo teletrabalho. Então, as pessoas que entram no serviço público, elas têm um objetivo muito focado a uma questão da qualidade de vida. Isso é muito grande nas pessoas que entram no serviço público, principalmente essa geração jovem, que ela não foca mais em tanto ter o cargo de gestor, de liderança e é muito mais essa questão da flexibilidade. E aí, é uma coisa muito forte isso. E no tribunal, a gente apoia isso. A gente tem horários flexíveis, a gente tem uma boa qualidade de vida, a gente trabalha com essa questão do bem-estar e a gente tem teletrabalho. Então, a gente acha, a gente acredita que isso tudo são fatores externos que podem motivar. Mas, a gente sabe que alguns fatores internos que são os grandes motivadores humanos, nem sempre é possível o órgão fazer. Mas, a gente está sempre fazendo ações para que isso seja despertado. A gente investe muito em programas de desenvolvimento de pessoas, muitos cursos, muitos encontros. Então, a gente faz muitas coisas para que as pessoas possam ali se motivar a trabalhar. Mas, esse é um desafio que eu acho que é, enfim, para todos os seres humanos. Então, não foge muito, não. A única diferença é que, como a gente já tem uma estabilidade presumida, as pessoas, às vezes, tendem a se acomodar. Mas, quando eu conheço determinadas pessoas que tendem a se acomodar, eu sempre vejo que elas fazem isso também na vida delas. Às vezes, é muito uma característica delas ali. Mas, a gente está sempre de olho nisso. Então, assim, é uma coisa que a gente não pode descuidar nunca. Vendo o que está acontecendo, vendo o que está acontecendo no mundo, o que a gente pode trazer ali, o que a gente pode impulsionar, laboratórios de inovação, a gente faz premiação de inovação. Enfim, sempre tentando fazer coisas que as pessoas possam usar seus pontos fortes. Porque é isso, esse acompanhamento, que eu acho que é importante. As pessoas estão usando os seus talentos dentro da organização. Elas estão usando nas suas atividades talentos que elas têm, naturalmente. E isso é um olhar que a gente está buscando sempre ter. É isso, gente. Obrigada! Obrigada!